Hoje é o dia nacional do escritor, nossa equipe do Bom Dia Pará foi conhecer histórias de pessoas que encontraram por meio da escrita uma forma de se expressar. E Belém serve de inspiração para muitos deles. É praticamente impossível ser paraense e não ter se encantado com as palavras de Valsir Monteiro. Provavelmente até você tenha uma das 35 obras lançadas por ele. A mais famosa, essa, que conta sobre as visagens e assombrações de Belém. Valsir partiu em 2019, mas não sem antes eternizar a diversidade do folclore amazônico por meio das palavras. O meu pai pegou e popularizou algumas das nossas histórias. As pessoas contavam, mas não existia um livro. E não só essas questões do folclore da Amazônia, mas também das questões das lendas urbanas, como o mais famoso é o da lenda do táxi. O filho está mantendo o legado e também se tornou escritor. Em breve, deve lançar livros inéditos do pai, encontrados por ele praticamente prontos. Desde que eu era pequenininho, me deparei com meu pai, Valsir Monteiro, pesquisando sobre essas incríveis histórias que acontecem aqui na Amazônia. Casos da Matinta Pereira, do Mapinguarim, de Lobisome. Foi inevitável não me apaixonar por esse universo mítico, místico e encantador que é o folclore da nossa Amazônia. Escritores são mestres das palavras, inspirados pelo passado, presente e futuro. Quando se encantou pela literatura, Roberta era adolescente. Aos 37 anos, acumula impressionantes 30 obras solos e coletivas. A mais recente, A Torre em Cima do Veu. Se passa em um mundo distópico, onde uma névoa misteriosa encobriu o planeta. A ficção norteia escrita. Eu sempre fui uma ave da leitura, né, desde criança. Então, quando eu era adolescente, veio a vontade de escrever. Eu comecei escrevendo fanfix, histórias baseadas naquele seriado Arquivo X, que era meu favorito. E aí depois começou a me dar vontade de escrever histórias próprias. E aí eu comecei e não parei mais. No caso do Romeu, a paixão é poesia. Belém é a música inspiradora. É, onde eu reunia todas as minhas poesias em pensamentos. Textos e pensamentos que eu juntei para fazer as primeiras poesias divididas por estrofes. Depois dessas estrofes, eu juntei para fazer a poesia corrida. Uma das profissões mais antigas do mundo é uma das mais diversas e inclusivas também. Livros são portais para mundos onde o impossível é perfeitamente possível. Esse universo mágico tem atraído não apenas o surgimento de novos escritores, mas também de leitores, principalmente os jovens. Na Vila da Barca, essa biblioteca foi criada justamente com o objetivo de estimular a leitura entre crianças e adolescentes. O lugar tem livros científicos e literários. Eu estou lendo o SOS Língua Portuguesa, são nove volumes de um livro. E quando eu pego o livro para ler durante o dia, que fora os estudos, são literaturas, livros de literatura e principalmente literatura indígena. Nicole começou a leitura aos quatro anos com gibis. A partir dos dez anos, mergulhou nos livros. A intimidade com a literatura permite a ela enxergar o quanto o trabalho é desafiador e o quanto precisa ser valorizado. Porque não é só criar um mundo literário ou um mundo fantástico, mas é tu desenvolver a psicologia dos personagens, desenvolver o ambiente. E eu acho isso, assim, muito incrível. No Dia do Escritor, eu tenho que agradecer principalmente aos leitores, porque sem eles, a gente, como escritor, não teria motivos para existir.